E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Manecas, Manuel de Sousa, mas acho que pouca gente conhece o ténis por Manuel de Sousa, para mim. Olá, bom dia, Pedro. É, é mais comum o Manecas, porque na generalidade é Manecas. É o nome de guerra. E que guerra, porque tu eras um guerreiro no campo, a imagem que eu tenho de ti era uma pessoa que não deixava um ponto. É, essa era a minha imagem de marca, era muito, muito, muito guerreiro. Ainda hoje muita gente que me fala nesse aspecto meu que eu tinha muita garra às garras. E eu lembro disso, eu lembro mais ou menos que realmente não dava nada a ninguém. Tinha que me ganhar. Olha, como é que começa esta tua aventura no ténis? Olha, dá para que se juntaram ali três dos iniciais. Eu fui para a Guiné, fui para a Guiné, de circunstâncias da vida dos meus pais, não é? Para aí com sete anos, oito anos. E quando chegámos a Bissau, eu que já fazia judo cá em Portugal, era a minha modalidade na altura, cá no continente. Chegámos a Bissau não havia judo, não havia modalidade nenhuma, havia só futebol, mas um escalão júnior, repá, e praticamente só africanos. Eu, um menino-meninho assim, com seis anos, não tendo ajuda, a única modalidade que havia em Bissau que se praticava era o ténis, e daí a minha entrada no ténis foi em Bissau, repá, com seis, sete anos. E sozinho ou com o teu irmão Luís, como é que foi? Eu, meu irmão Luís, na altura vivia em Bissau, o Santos Costa, que trabalha hoje em dia na Federação, seria na altura o melhor jogador da Guiné, já um bom júnior, e fui aí, pronto, com o professor, que era o professor Nuna, e foi aí que me iniciei, e quando vim para Portugal já vim com muito bom nível. E vieste para onde? Para onde é que foste jogar? Quando chegaste? Eu depois venho em 74, na sequência do 25 de Abril, vim para o Jamor, com o professor Vasco, na altura do Estado Nacional. Muitos anos que ficaste com ele lá? Não, 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 curiosamente não. Eu todos os anos vinha cá nas férias grandes, e jogava habitualmente no Jamor, no Estado Nacional, e daí já conhecia, quando vim em definitivo, na sequência do 25 de Abril, ter ido para o Jamor, e já conhecia alguns dos jogadores que lá estavam. Curiosamente fiz um teste nesse verão, havia dois grupos ali distintos, um grupo mais avançado, um grupo menos avançado, o mais avançado era o Luís Filipe, o meu irmão, o Luís Macara, o Marias Vê de Gomes, e o segundo grupo era o das meninas, e eu fui selecionado para o grupo das meninas. E como é que, treinavas com elas? E treinava com elas, na casa que era 12, hoje em dia que tinha melhor, a Dadi, a Teresa Sacadura, e eu, estava ali, bem encaixado no meio das três meninas. Mas, pronto, para quem me conhece, aquilo foi logo ali um choque, e nesse ano, logo nesse ano, no final do VROC, quando houve o campeonato nacional de júniores, eu que fui campeão nacional de júniores, jogando contra todos os atletas do grupo, e aí fui chamado para o grupo de alírio. E nesse final de verão, e para mim, talvez tenha sido a primeira experiência de ténis a sério, de encarada mais a sério, o João Lagos e o Alberto Coronel formam o DAC, o Desportivo Alberto Coronel, e o João Lagos, pronto, fez uma seleção, e dentro dessa seleção, eu fui um dos convidados para integrar esse grupo de competição, e começou aqui no CIF, portanto, jogou em 75, o Salvo Erdo. Anos mais tarde, em 77, tu és campeão nacional absoluto de pares com o Miguel Soares. É, fazíamos parte desse tal grupo do DAC, eu, o Miguel Soares, o meu irmão, o Luís Macara, pronto, alguns dos melhores jogadores júniores, praticamente todos, estavam aqui, alguns de nós já séniores também, havia o Luís Cruz, o António Kempick, que na altura eram bons séniores, e em 77, 78, é por aí, ganhámos o... destornámos o Lagos e o Zé Vilela, que eram o Salvo Erdo há 8 anos, campeões nacionais. A rivalidade como é que era nessa altura, Manecas? Ah, muito saudável, muito... Vocês davam-se todos muito bem? Todos bem, todos, sei lá, eu, olha, posso dar um exemplo, eu, por exemplo, uma final que tive, julgo que foi do torneio Miura na Foz, com o Zé Vilela, com o Zé Vilela... Cheio, não é? Cheio, 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 e na véspera estive a jantar em casa dele e fui ver um Porto Benfica ao estádio das Antas Antigas, estádio das Antas, e fomos juntos ver o Porto Benfica. Como é que é possível? Exatamente, exatamente. Então era mesmo... Não, não, e ainda hoje fomos grandes amigos e era saudável. Viajávamos sempre juntos, muitas vezes juntos. Há muitas histórias das viagens, vocês... Há muitas histórias das viagens. Acho que se podem contar, como é que... Lembras-te de alguma engraçada que vocês fizeram? Ah, tenho várias, eu, sei lá, desde a minha estreia, como júnior, a jogar Roland Garros, porque fui para Paris, de... no Peugeot, 504 na altura, a gasólita. Imagina o que é ir de Lisboa a Paris. Estradas antigas, não é? Estradas antigas, estou a falar para aí há 40 e tal anos, 45 anos, quase 50 anos. Como deve dizer, aquilo foi uma má aventura, não é? Desde partirmos o cabo da embreagem e eu, de gatas, a puxar a embreagem, a ter que, entre aspas, roubar a gasólio, porque a meio da noite ficámos sem gasólio. E fui a chupar pelo na mangueira. Sei lá, a minha estreia na Taça Davis, também uma ida de carro ao Luxemburgo, estás a ver, tem 78, salvo erro, eu, Zé Vilela, João Lacos, o único que foi de avião foi o Vais Pinto, o pai era demonstrador da TAP e, portanto, era o único que tinha acesso a bilhetes de avião. Nós fomos de carro daqui ao Luxemburgo, como deves cá, o senhor. Desde ficarmos retidos na fronteira, desde termos que andar a vender equipamentos para ter dinheiro, para comer, tal, precisar e jantar. Não, tenho muitas histórias, muito, muito divertidas. Se foram épocas completamente distintas de hoje em dia, eu acompanho bem aqui, vou começar, tenho o meu filho que é profissional e organizo esta e tenho viajado um bocado, mas estamos a falar das épocas completamente diferentes. O Pedro já ouviu algumas histórias destas? Ah, já, com certeza que sim. E o que é que ele, em relação, porque hoje em dia é tão diferente que eles não têm noção do que vocês faziam às vezes para treinar e para jogar. Não, 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 não tenho. Quer dizer, agora tenho noção porque se ouviu as histórias, mas nem pouco, mais ou menos, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Em todos os aspectos. Nós, sei lá, hoje em dia ele, está um exemplo, por exemplo, hoje em dia ele parte de uma raqueta, nem chegam a partir uma corda de uma raqueta e é logo uma nova. Nós não, nós. Na altura eu andava com o cabo de uma raqueta e quando partia uma corda, substituiu uma corda com o cabo de uma raqueta, enrolava, enrolava ali pelo ouvido. Afinava-se? Afinava-se, está bom, siga. E lá ia, está-te a ver. Não, mas muitas histórias giras, muitas, muitas. E o ténis não era encarado como profissional, como é hoje em dia. Tu fazias mais alguma coisa para além de jogar ténis? Eu sou dos primeiros que apostou numa carreira profissional. e eu acabei o liceu e tive uma bolsa de estudos. Eu julgo que deve ter sido os primeiros... dos primeiros... Não, eu julgo que fui o primeiro julgador a ter uma bolsa de estudo para uma universidade nos Estados Unidos. Em Virginia Tech. Mas lá está. Na altura não me enquadrei... Não, não, porque não estive lá dois, três meses, já não me ficou. Não, eu julgo que fui em setembro e quando foi às férias de Natal... Ficaste. Aproveitei as férias de Natal, o bilhete de avião que eu tinha dito e volta para o final da época, aproveitei as férias de Natal, a universidade fica à vazia, meti-me sem dizer nada em casa, vi-me embora, não me adaptei, eram épocas completamente diferentes. E não me adaptei e achei por bem vir-me embora. Então foste o primeiro tenista português a ir para os Estados Unidos. Judo que sim. Hoje em dia, como é que tu vês essa possibilidade? Porque há muita gente que não tem possibilidade de ser profissional, nem todos. Não há Pedro Sousas, não há João Domingos, enfim. E, portanto, a única oportunidade que tens se calhar de continuar a jogar ténis e de estudar ao mesmo tempo é a ir para os Estados Unidos. Qual é a tua opinião? A minha opinião... Tu tiveste nesse... Eu tiveste isso. Eu, aliás, a vários amigos meus com filhos ali nessa idade da universidade, eu aconselho vivamente e acho que é a opção mais correta para eles. Eu, para mim, só vejo... Aqui em Portugal é impossível jogar ténis e estudar. Ponto. Jogar ténis, só, já tem que ter, para mim, para justificar a aposta 100% no profissionalismo, tem que ter já um excelente nível de jogo, não é? e numa primeira fase os pais têm que ter uma capacidade financeira bastante grande. O ténis é um esporte muito caro. É, é. A época de um jogador de ténis não é barata, como deve-se calcular, porque eles viajam 25, 30 semanas a ano com treinador, com não sei quanto, portanto, estamos a falar ali de umas dezenas de milhares de erros. E depois não é líquido que resulte, não é? A probabilidade de não resultar provavelmente até maior do que o de resultar. portanto, eu na minha opinião claramente, claramente é a opção mais correta para quem está ali num nível pronto, alto e bom e que tenha essa possibilidade de ter a bolsa dos Estados Unidos acho que é... porque se forem para uma boa universidade conseguem manter um bom nível de ténis, acabam por ter uma formação académica e no final ainda vão a tempo de... temos agora um bom exemplo do Nuno Borges, não há muitos, mas o Nuno é um bom exemplo e ainda vão perfeitamente a tempo. de regressar para o circuito profissional. De fazer atentar o circuito profissional. Vamos voltar então a manéca, se há o... estávamos ainda no Jamor, deixas o Jamor, continuas a treinar no Jamor mais tempo naquele grupo ou... Não, 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 não. Vim para o DAC SIF e até hoje estou aqui no SIF há 40 anos quase. Mais de 40 anos. Há uma altura engraçada que é quando tu em 85, 87, és campeão nacional absoluto para as mistos com a tua mulher, com a graça. Pois é, perdão, já não me recordo, mas... Tinha um significado especial, o poder... Já era o marido e mulher? Quando? 85, 87. Vamos fazer perguntas difíceis, mas... 85, 1985. Eu julgo que... talvez fosse, acho que é no ano em que eu cansei. Foi uma prenda, foi... Foi uma boa prenda, exatamente. E muitas vezes jogavas contra o teu irmão. Muitas vezes. Como é que era jogar contra o Luís? Não era fácil, mas eu acho que aquilo caía quase sempre para o meu lado. Mas vocês sempre se deram bem, sim? Sim, sim, sim. Temos uma relação ótima e... relinamente, mas acho que caía mais vezes para o meu lado. Eu acho que depois de ter ganho a primeira vez, provavelmente acho que não perdi mais. Gostou a primeira, mas depois a partir daí acho que eu... Não... Quem era o teu grande rival no teu tempo de jogador? Miguel Soares. A minha época... A minha época de... Pronto, competitiva ali que fizemos grandes... Grandes finais foi com o Miguel Soares. Foi com o Miguel Soares. Em termos técnicos... Apenho... Apenho... Pronto, eu... Pronto, tive uma carreira... A minha carreira não foi... Foi longa. Eu entrei... Eu entro com Vilela, Lagos, Rolperalta, Vais Pinto e saio... Saio... com ainda com... Já com Nuno Martes e Cunha e Silva e não sei o quê. Portanto, passei... Passei essa... Passei do Vilela Lagos... Vilela Lagos, Raulperalta, a minha, Miguel Soares, depois os irmãos Cordeiros e depois ainda apanhei aquela fase ali de... Uma longevidade... de João Maio, José Maria Santiago, José Carvalho da Silva, João Cunha e Silva e foi aí que eu comecei a... Ou seja, quando viste agora a imagem do Federer aceitura, eu também já fiz isso, eu tive muitos anos... Não cheguei aos correntes, mas andei lá perto. Andaste lá perto. O ténis era diferente, mesmo em termos de jogo era diferente, era mais pensado do que físico? Sim, sim. Eu, para mim... Bom, ainda hoje para mim o ténis é... É quase xadrez. É muito... Há... Eu como jogava, pronto, não era um talento, portanto... O meu jogo... Estava ali... Na parte da garra e da vontade de ganhar e na... Na... E saber explorar um bocado... A cabeça dos adversários. A cabeça dos outros adversários. Eu, por exemplo, com o Miguel Soares, pronto... Não sei quem ganhou mais vezes ou não, mas as vezes que ganhei, pronto, eram sempre jogos muito equilibrados. Normalmente perdia o primeiro sete, o segundo sete era mais equilibrado e o terceiro era mais... Já conseguia dar a volta ali às situações. E o Luís Filipe e não sei o quê... Usava muito essa parte da... A mental. Da mental e da... E da resistência a estar ali pela... Alguma vez ajudaste o teu filho Pedro com esses... Com a tua experiência também? Porque essa parte é fundamental. Eu, pronto... Não sei se sabes, mas eu até o Pedro andei com ele até ao... Pronto, até ao final de júnior. Portanto, o jogo... Houve ali uma fase, sei lá, de três, quatro, cinco anos que ele andou muito comigo e de certeza absoluta que um dos aspectos que trabalhei com ele foi a sapar. e funcionou bem. O Pedro foi um dos melhores juniores do mundo. Pronto, mas depois optámos... Passar a pasta e alguém... Era complicado ser treinador e pai ao mesmo tempo? Não é fácil, mas eu... Tanto eu como o Pedro tivemos a inteligência suficiente para separar as coisas e funcionou bem. Como é que tu funcionavas quando vias os jogos dele? Muito nervoso ou aparentemente calmo, mas por dentro a ferver? Claro, aparentemente calmo, determinante, me tia as mãos nos bolsos. Não digo o que é que... E... Não, mas aparentava sempre uma calma e... Foi pronto, eu tinha... Pronto, antes do Pedro eu já tinha tido uma série de atletas, já tinha uma experiência grande, já tinha passado, sei lá, por o Renato Smotas, o Bruno Fragoso, o Marcos Rucas, já tinha uns anos valentes de... Tu tiveste naquela saura equipa do Benfica, fizeste parte... Não, 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 não. E outros? Ah, desfizeste, trouxeste o Espossifo. Desfizeste a equipa do Benfica. É isso. É isso que eu queria dizer. Vieram para aqui? Não. Ela... Eu vou-te explicar. Eu na altura, eu na altura, nós sim fomos campeões nacionais da primeira divisão, 7, 8 anos. Com eu, o Miguel... o... o Cotérevelo, o Cunha e Silva... O Jem Mário, não sei se... Mas já fazia pano. Era mais novo. E uma determinada altura, já não sei quem entra no Benfica, o Benfica faz uma aposta a um tênis, uma aposta a um tênis e ser campeão nacional de tênis. E a maneira mais simples, como é que foi? Com meio a dúzia de setões, chegou aqui ao Cifo e levou-nos a equipa toda. O único não foi porque fui, porque se mantive no Cifo. E daí o Benfica ter sido campeão. Como é que é possível um Benfica e isso é como tu? Não, não fui porque... Eu no tênis sou Cifista. 100% Cifista. Praticamente, mais de metade da minha vida está aqui nestes campos. Benfica, futebol, tênis, Cifo. Anos mais tarde, anos mais tarde, curiosamente, o Benfica está com problemas no tênis e eu tinha uma relação excelente com quase todos os diretores do Benfica e eles estavam com problemas no tênis, lá na secção de tênis, e convidam para ser o concessionário das escolas e do clube tênis do Benfica. E é nessa altura, pronto, aquilo estava cheio de problemas e a equipa acabou de se desfazer, porque não havia condições para manter aquela equipa campeã. Também confesso que não tinha muito a ver com o Benfica. O Benfica, naquela altura, a aposta deles era ser campeão e foi buscar os jogadores aqui e ali, mas não havia alineação. Não havia mística, não havia... Inclusive, inclusive havia lá muitos lagartos. Ui! Portanto, eu tive que acabar lá com o quê? A rivalidade dos interclubes, eu recordo, era levado muito a sério, era... Sim, sim, sim. Lembras-te bem desses momentos? Lembro, lembro, lembro. Desde os infantis, juniors e mochianos, na altura, não tem nada a ver com hoje em dia. Havia uma rivalidade, mas só dava, não é? Sim, sim. Nos infantis, eu lembro, quando vinha nas férias grandes, joguei pelo Jamor, o Jamor com o Estoril, com o Tênis Estoril, aquilo eram... umas guerras diabólicas, pá, mais tarde, nos géneros, era o Sifo com o Tênis do Porto. Lembro, perfeitamente. Mais tarde, depois o Benfica com o Tênis do Porto. Não sei o quê. Portanto, havia muita rivalidade, nós conhecíamos todos, mas eram encontros muito, muito equilibrados e dava-se bastante importância, nós, por exemplo, inclusive, fomos campeões nacionais, como te digo, pai, mais 7, 8 vezes e íamos aos campeões europeus, havia taças dos campeões europeus e participámos quase 2 ou 3 vezes na taça dos campeões europeus. E com bons resultados, o número de resultados, senão tínhamos uma equipa muito homogénea. Tens saudades desses tempos? Eu estou, eu nestas coisas, cada época é a sua época e gosto é de viver a época presente e... Mas gostas de recordar esses tempos com... Gosto, gosto, gosto. E na bocado, como tu viste, estava ali naquela conversa de nos encontrarmos ali por acaso e o Zé Villelo e o Santos Costa E o Marco Romão. E o Marco Romão e ali em 10 minutos fomos pescar histórias de há 40 anos e há 50 anos e não sei quem, e gosto. E muitas vezes estamos juntos e realmente passamos ali um bom bocado a recordar ali alguns momentos que tivemos muitos dias. Falamos do Manecas treinador, do Manecas jogador e o Manecas treinador, como é que foi? Quando é que começas a tua carreira como treinador? Eu depois, inicio na Alemanha, eu quando deixo de jogar, eu quando deixo de jogar, 802, lá está, por aí mais ou menos, deixo de jogar e tenho um convite para ir para a Alemanha e vou para a Alemanha e passo ali uma época, jogava para um clube alemão e fiquei como treinador das escolas e das equipas do clube. Mas gostavas? Não, 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 não. Eu estava muito... Eu depois de viajar e não sei o que, o que eu gostava era mesmo de viver. Eu sou um bocado... Aliás, vejo-se que aqui há 50 anos quase e por todos os sítios onde passei, sei lá, no Benfica tive para aí 15 anos, no Monsanto e 20, nos sítios onde normalmente fica e não sei o quê. E confesso que na Alemanha não era o país que eu estivesse habituado e mentalizado para viver. Ao fim de... Aliás, depois tive uma lesão complicada no ombro, ao fim de 6 ou 7 meses e aproveitei e expus a situação ao clube, nem para mim, nem para eles, era bom ter-me lá, sem poder jogar e praticamente sem poder dar treinos. E para mim, estava o dia todo praticamente sem ocupação, portanto decidi nessa altura que num acordo com o clube, rescindimos e vim. E é quando, nesse final, quando chego a Portugal, jogo para aí em 82, 83, chego a... E pronto, a minha primeira... vinda é o CIF e fui lá convidar para ficar aqui como... Treinador? Não, na altura como o diretor técnico das escolas. Havia... O CIF tinha uma escola de ténis, havia aqui também em simultânea a escola de ténis do João Lagos que se proporcionava aqui e o CIF convida para ficar diretor técnico e pronto, e a partir daí, passado um ano, proporcionasse eu ser o concessionário das escolas e disse, aí desde 83, 84 que sou o concessionário das escolas e sempre ligado aqui ao CIF. Depois, treinador, rapá... Foram mais projetos individuais ou...? não, tive. Pronto, a escola foi sempre uma escola que foi em crescente. Nós, na altura, quando comecei isto, devia ter mais 50 alunos, hoje em dia temos mais 600 alunos, vai há 20 anos, provavelmente, se não for a maior, é uma das maiores, todos os anos, felizmente. E nessa altura, quando eu me dedico à parte das escolas e treino, a maioria dos jogadores de Lisboa vieram todos treinar comigo, tanto o Bernardo Motta, o Marcos Suruca, o Bruno Fregoso, a base até da equipe da Taça Davis esteve aqui toda comigo e vários anos. É bem, depois tem sido sempre um pouco renovado, quer dizer, depois, mais tarde, o Gastão, o Pedro, o Pedro nasceu aqui, o Pedro foi todo... o Pedro é produto da A, Z aqui da escola, quando dizem que em Portugal é difícil, está ali um bom exemplo que se pode, que se pode, que se trabalhe bem, o que é que se pode fazer jogadores técnicos, como um legal. No tênis já tiveste muitas funções, ligado à federação, tiveste alguma vez alguma vontade de ser selecionador nacional, de... houve algum convite alguma vez? Nunca fui-te convidado pela federação, curiosamente, para mim é um mistério. É alguma... é algo estranho, porque como eras dos melhores jogadores, eras um dos jogadores mais carismáticos, porque é que nunca foste... Não sei, essa é uma pergunta que devia ter sido feita às várias direções, nunca tive. E tens alguma mágoa por isso? Não, não, não. Eu, felizmente, eu... o que é o que eu digo, eu estou muito bem comigo mesmo, estou... sinto-me realizado, felizmente, em tudo em que me envolvi, praticamente, as coisas correram bem e em tudo, todos os meus projetos, estou realizado, portanto, não tenho mágoas de não ter... não calhou, não calhou, não... Também não era uma situação que eu tive, que eu ambicionasse muito, se eu ambicionasse muito, provavelmente, tinha-me posto da jeito, entre aspas, e duvido que não tivesse, porque não fazia, realmente, a mim faz um bocado de espécie, porque fui dos melhores jogadores portugueses, ou provavelmente as pessoas com a maior experiência de ensino e de treino em Portugal, mas pronto, nunca, nunca, não calhou, não... Vi que há muita história da tua parte ligada ao tênis, amigos, amigos para a vida, fizeste no tênis? Sim, 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 tenho bons amigos no tênis, tenho bons amigos. De norte a sul? De norte a sul. Tenho uma relação... Acho que não há... dentro das pessoas que jogaram comigo da minha época, um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais... Lá está, acho que tenho uma relação excelente e acho que... Uma relação mesmo de amizade, de respeito com praticamente todos. E ainda hoje tenho bons amigos no tênis. como é que... como é que te esperas ver nos próximos anos? Eu nos próximos anos é... Eu não tenho feitiço para me reformar para estar parado. É provável que aos poucos comece a desacelerar um bocadinho. Tenho quatro netos já, sei agora que passam à frente de tudo. Não faço ideia que é que o Pedro tem de fazer no seguimento da carreira dele. se pegarem aqui nos meus projetos. Tenho aqui a escola do CIF, uma escola montada com quase 600 alunos, praticamente 600 alunos. Ainda não falaram, não é? Não, não, não. Isso é uma coisa que há de acontecer naturalmente e há de ser uma decisão dele. Não faço ideia se eu quero continuar ligado ao tênis, se tem... Não, 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 não falámos e as coisas... Eu comigo não faço que eram nos projetos, as coisas acontecem naturalmente. Se eu ficar, pronto, é fácil é fazer a passagem calmamente mas eu sempre perco como diz o Santana Lopes e eu ando por aí. Exato. Não sou ficar em casa sem fazer nada, não sei se de certeza há fruta que não vai acontecer. Já pensaste em, por exemplo, começar a ensinar aos teus netos? Já, já jogo com os meus muitas vezes. Os meus netos, os dois mais velhos já andam aqui na escola e já jogam muitas vezes comigo. O que é que tu achas em relação a eles? Não, 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 não vou forçar nada. Vai acontecer naturalmente. Aliás, com o próprio Pedro é curioso porque erradamente as pessoas aí é o Manecas que é que ele seja jogador isto há uns anos atrás. E aconteceu, até digo mais, houve ali uma determinada altura que eu a puxei um bocado até para o futebol. Que ele tinha jeito também? Joga, joga, joga bem futebol. E gosta muito, eu acho que eu gosto mais do futebol que tens, confesso. Eu continuo ao Benfica tínhamos lá um grupo com os ex-jogadores, aliás tenho uma boa relação jogava eu, o Cheo, o Tony, o próprio José ainda não estendo, mas o Xelana, essa geração. E nós jogávamos às segundas, quartas e sábados naquele pavilhão antigo do Bosco Tinto. Exatamente. E eu e alguns deles levávamos os nossos filhos e estávamos nós a jogar num campo e eles ao lado dos miúdos. E o Pedro estava lá também. E o Pedro lá estava e inclusivamente chegou a ser convidado pelo Bárcio Lopes que era lá o coordenador das escolas para levá-lo às escolas. Mas pronto, para mim era mais fácil mantê-lo aqui no tênis e as coisas foram acontecendo, acontecendo e quando émos por isso ele estava um dos melhores júniores do mundo e depois a determinada altura disse que queria ser profissional. Mas não foi nada programado, não foi nada... As coisas aconteceram, naturalmente. Manecas, vivias sem tênis? Acho que sim, mas gosto muito de tênis, porque tênis não há dúvida foi o tênis para mim porque por final de tudo eu, aliás, fui a opções eu, como digo, os meus pais sempre fizeram questão que eu fizesse desporto, mas uma atenção muito especial aos todos. E eu fui sempre, quando cheguei à faculdade fui sempre fugindo, portanto, tive a bolsa de estudo nos Estados Unidos sem lhes dizer nada, apareci cá em Portugal que não queria ficar nos Estados Unidos. Depois andei no ISEF, fiz o segundo ano e a determinada altura também cheguei a casa não quero estudar mais, quero jogar tênis. Sei que na altura para eles foi complicado, meu pai disse então, quero jogar tênis, basta a vida. E daí eu ter sido provavelmente um dos primeiros profissionais, porque tive mesmo que ganhar torneios para viver e foi assim que aconteceu. E... 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 Epa, foi uma aposta no tênis e fiquei e ainda bem, isto não se deve dizer, mas ainda bem larguei a universidade e me agarrei a hotel. Eu também digo isso porque pelo trabalho que tens feito e parabéns pelo teu percurso nesta modalidade, pelo que deste a esta modalidade e também porque se não fosses tu Pedro não existia, portanto, também é muito bom isso. E a forma como tu te relacionas com as pessoas, com o teu caráter, com a tua personalidade bem vincada, mas sempre com cordialidade e com respeito. Sim, senhora. Para baixo. Muito obrigado. 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 Obrigado.